Aí, já lançou ar-condicionado elétrico. Vamos começar aqui por fora. O que compõe o ar-condicionado elétrico? Vamos lá, vou pedir uma ajuda de vocês aqui. A única coisa que vai mudar aqui é o compressor. O restante é tudo basicamente a mesma coisa de um ar-condicionado normal. Sim, mas por exemplo, eu tenho um carro lá, o Celta, por exemplo, que eu estou fazendo cofre limpo. Lá não tem ar-condicionado. Digamos que eu quero colocar o elétrico. O que que vem? É o compressor, essa caixa, evaporadora, aqui vai a turbina que empurra o vento, o ar lá para dentro. Sim. Certo, aqui vai o filtro secador, está vendo? Filtro secador, condensador com a ventoinha, auxiliar. E as mangueiras. As mangueiras e a parte lá para dentro agora do carro. Vamos aqui dentro então. Depois que passa todas as partes da tubulação ali do ar, ela vem aí por cima? Por trás disso, né? Então aqui vai sair a ventilação original do carro, não alteramos nada. Aqui é para jogar no vidro, né? E você liga o ar-condicionado elétrico sem ligar o carro. Sem ligar o carro? Vou ligar ele aqui para você ver. O barulhinho lá. Aham. Ah, e aqui é o botão original. Mantive o mesmo botão, só coloquei o termostato aqui. Sim. Olha. Já está vindo no ar, já. Olha, galera. Vou mostrar para vocês que está vindo no ar aqui. Aqui, olha. Está balançando aqui. Essa fitinha aqui, olha. Vamos colocar aqui na fitinha. Olha. Rapaz. Olha aí. E não precisa ligar o carro. É, ele é elétrico, né? Então ele não precisa ligar o carro para isso. Exatamente. Então você está parado ali, não precisa ligar o carro, só deixar ele ligadinho e de boa. Só consome bateria, né? Mas isso aqui influencia, igual o ar-condicionado normal, que fala que quando você liga o ar, o carro perde um pouco de potência. Por isso que a gente optou em pôr um elétrico aqui, né? Pelo fato do carro ser turbo, né? Isso daí é uma tendência boa para quem não quer perder potência. Isso, não tem problema com potência. Para quem não quer perder potência. Entendeu? Está aí, galera. Ar-condicionado elétrico. Para você que não quer perder potência no seu carro, é só colocar. E eu vou estudar. Não somos especializados em ar-condicionado, mas a gente faz aqui também. Boa. Não sai daqui, né? Está aí. Olha, galera. Fica aí também para mim uma aula legal, porque eu estou querendo colocar um ar-condicionado no meu projeto, que é o ar-tank. De repente eu posso esconder tudo isso aí, lá debaixo do painel, né? Ó, tudo bonito também. Né? É. Pode ser. Pode ser aí. Estudo. Estudos futuros. Você pode pôr o compressor até vir na mala, né? Só que aí você vai ter uma linha maior. Uma linha de tubulação maior. Boa, boa. Gostei da ideia. Qualquer coisa eu vou trocar umas ideias com você depois, tá? Sem problema. Beleza? E aí, ó. 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 E aí, ó.